Então tem que ser um fenômeno que em escala planetária tenha relevância, como por exemplo uma erupção vulcânica. Esse daqui é o Binatubo, um vulcão que em 1991 entrou em erupção na Indonésia, que foi muito mais problemático do que aquele vulcão que parece o filme do Harry Potter, aquele que não podemos dizer o nome. Então, gerou muito mais problema, foi uma das maiores erupções da história. Esse vulcão liberou em 3 horas de atividade mais CO2 na atmosfera do que a cidade de Nova York seria capaz de liberar em 30 anos. Depois as pessoas não sabem por quem eu sou, meio incrédulo com relação ao aquecimento global, a capacidade do homem de gerar essas mudanças todas que estão dizendo por aí. Muito bem, esse é um efeito, vamos dizer, tóxico. dá um tóxico para a gente fazer uma analogia na atmosfera da Terra. A quantidade de material particulado lançado em suspensão na atmosfera por esse vulcão foi tão grande, que gerou uma nuvem nas altas, nos altos níveis, nos mais altos estratos da atmosfera, que filtrou a luz solar. Essa daqui é uma figura da NASA do ano seguinte, mostrando a concentração de partículas em suspensão nas altas camadas da atmosfera. Essa mudança, esse acúmulo, foi capaz de gerar uma redução de meio grau na temperatura da Terra. E aí os mesmos modelos que falam de aquecimento global hoje, mostram que dá para você calcular a redução na produtividade primária, em última instância, na produção de alimentos decorrente de um evento como esse daí. Então, esse é o tipo de evento que a gente está falando. E aí a gente entra numa questão que eu acho muito interessante, que é como a gente medir essas quebras de homeostase. O que é interessante, como a gente pode avaliar homeostase de uma maneira que sirva tanto para os organismos vivos quanto para sistemas grandes como a Terra. Porque em outro momento também a gente poderia ter uma discussão filosófica, se o vulcão liberando mais gás carbônico na atmosfera é poluição ou não. Mas, no fim das contas, isso não importa. Porque para a gente estudar a quebra de homeostase num sistema, a gente tem que identificar esse limite que foi ultrapassado. Como é que a gente pode fazer isso? Esse autor italiano publicou há mais de 10 anos atrás esse artigo superinteressante. Uma definição de poluição baseada em funções termodinâmicas. E aqui está em inglês, mas eu coloquei uma tradução para vocês. Ele diz o seguinte, que um poluente para um sistema é uma entrada, lembrem, né? Um sistema biológico é um sistema aberto, ele tem entrada e saída de energia. É uma entrada de substância ou energia que vai gerar um aumento ou uma redução em duas grandezas que chamam emergia e exergia. Então, se a entrada no sistema gerar uma modificação de emergia ou de exergia, então o sistema foi poluído e aquilo que entrou foi poluição. Vamos dar uma olhada no que é energia e exergia. Energia está relacionada a esse componente aqui, a entrada no sistema. Na biosfera, qual é a entrada de energia para o sistema? De energia. Sol. Bom, um meteorito ou outro que cai de vez em quando, mas basicamente sol. Se a gente pegar um sistema agrícola, por exemplo, quais são as... Uma plantação de soja, quais são as entradas de energia para esses sistemas? Sol. Sol. Tem mais do que o sol, gente. Água. Aditivo, pesticida, até o combustível do trator que fez a colheita é uma entrada de energia para o sistema. O café da xícara que o cara que pilota o trator tomou na hora que ele está fazendo aquilo é uma entrada de energia para o sistema. Então, como é que eu posso equalizar todas essas energias? Energia do café, energia do adubo, energia do combustível do trator, energia do cara que plantou. Eu transformo tudo isso numa moeda que eu possa calcular. Essa moeda é energia solar. Porque, em última instância, o café que o cara bebeu é a energia do sol que foi convertida pela planta do café. O combustível, o fósil do trator é a energia do petróleo que foi a energia de uma planta que foi o de energia do sol. Então, energia é isso. É a quantidade total de energia medida em termos de energia solar que entra num sistema. E exergia? Exergia é uma medida de complexidade também baseada em energia. Então, se um sistema é complexo, essa energia que entra, ela vai circular muitas vezes aqui dentro, porque o sistema é complexo, ele tem muitas conexões. Então, a energia flui em vários circuitos aqui dentro antes de sair. Se esse é um sistema simples, ela dá uma circuladinha e vai embora. O sistema complexo vai, em teoria, produzir mais calor também. Porque cada vez que a energia flui de um subsistema para o outro, você tem uma perda de calor por causa da segunda lei da termodinâmica. Então, essas duas quantidades, energia que entra e energia necessária para manter o sistema complexo, são utilizadas pelo autor para calcular quando o sistema foi quebrado. quando... E então você pode pensar essas mesmas coisas, energia e exergia, desde a célula até o indivíduo, a população e o ecossistema e o planeta inteiro. Então, é uma definição de poluição, uma definição de quebra de homeostase, muito mais interessante, muito mais inteligente, ampla também, né? Mais simples, de certa forma, e por isso ampla, e muito mais útil também. Tá?